Será que o William Levy, quando toma as cangibrina, funciona? Será que vocês me entendem? O William Levy participou no programa El Hormigueiro, na sua última estadia na Espanha, que ele foi lá para divulgar a minissérie dele em Monte Cristo, participou com o apresentador Pablo e falou muitas coisas, né? Eu estou trazendo até aqui no canal todos os conteúdos, tudo que o Levi anda abordando nessa entrevista. E ali o Pablo, o apresentador, pergunta se o Levi é vingativo, ou fala um pouquinho de vingança e fala também da idade, que com a idade tudo muda. E também que muda a questão de alguns prazeres da vida depois de certa idade. E também o que muda bastante é a questão das cangibrina que a gente bebe. Porque quando a gente é jovem, a gente bebe, enche a cara, enche os botecos, e aí vai dormir, acorda com o ressaco, toma uma água e melhorou. Depois de uma certa idade, você bebe, quer saber só de cama e tchau. Vamos ver o que o Levi fala de tudo isso. Vocês vão dar risada, gente. Vocês vão dar risada desses dois juntos, porque já é um programa, é um talk show, um programa de entrevista, assim, comediante, né? Vamos ver juntos esse trecho aí. Tá, mas primeiro clica no joinha, já deixou o like? Confira se você é inscrito aqui no canal também. Dê uma olhadinha aqui no canal. Tá clicado em inscrito e ativado o sininho? Se não tiver, por favor, se inscreva aqui pra ficar por dentro de mais vídeos como esse. E também, seu joinha, que é muito importante, clicando no like, e se tiver bastante like, o YouTube vai entender que o vídeo é legal e vai recomendar pra outras pessoas também. Então ajuda o nosso canal aí. E já pensou em ganhar uma garrafinha de água personalizada com a imagem que você quiser de Willian Nevy? Você que escolhe essas duas imagens aqui, tá certo? Você pode ganhar. É só você clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e se tornar membro do canal. Quem é membro do canal, todo dia vindo, concorre a sorteio com essas garrafinhas, xícaras personalizadas e muitos outros brindes. Então não perca tempo e se junte à família Ego Gatubi. Eu te espero, viu? Vem cá, concorrer a brindes como esse. Eu quero ainda fazer uma toalha de banho inteira com a imagem de Willian Nevy. Tô procurando uma empresa que faz, não tá fácil. Vamos pro vídeo então, ver aí o que Levy falou. Se funciona depois de uma certa idade com umas canjibrinas no bucho. Vamos ver. Não faz sentido, Ana, de levar a cabo uma vingança assim. Não, não faz sentido, né? Levar em frente uma vingança. Obviamente, eu sou o que eu aceito. Né, e tem gente que gosta, e sim, isso eu aceito. Agora, que valga a pena arriscar tudo o que te rodeia. Não, mas se vale a pena arriscar tudo o que te rodeia, né? Por uma vingança. Por algo que te ocasionou um sentimento que a lo mejor não foi de gosto. Né, por uma situação que te causou um sentimento de rancor, né? Algo que você não gostou por um momento que você não gostou. Eu quero que tienes que ter poder sobre ti mesmo. Né, tem que sobrepor sobre você mesmo. Tem que ser mais forte do que esse sentimento. Tem que ser como tudo na vida, se dar conta que... Que isso não te leva a nenhum lugar. Né, que isso não vai te levar a nenhum lugar, né? Ele falou que não é vingativo. Vale a pena poder controlar esse animal que llevas dentro. Né, se você tentar controlar esse animal que leva dentro, né? É o que muita gente acaba querendo viver a vida em prol de uma vingança, né? E não é muito legal. A pessoa acaba se destruindo, né? É mais valioso poder controlá-lo. É mais valioso poder controlar esse animal que leva dentro de você, por exemplo. O que ele diz ali, né? Ou uma coisa assim que... Você pode explodir e te cause muitos danos, né? Pessoalmente, fisicamente e emocionalmente. E não só pra você mesmo. Todo mundo que te rodeia, né? Então é melhor você segurar essa vontade de vingança, né? Igual tem que ver com a idade. Eu acho que quando eu era mais jovem, a lo mejor, se alguém te faz algo... Né, ele falou assim... Acredito que tem a ver com a idade. Porque quando era mais jovem, quando alguém fazia alguma coisa pra gente... Sim, tu e eu temos... Tu pode reacionar mais. Né, o Levi fala... A gente reaciona mais porque é verdade. Quanto mais jovem, alguém te bateu, você vai lá e bate de volta. Ou alguém te xingou, você vai lá e xinga depois de adulto. Algumas pessoas amadurecem. Não, deixa quieto, sabe? De jovem. Temos tu e eu em comum uma rosada. Agora já estamos maduros. Vale. Estamos maduros, não estamos velhos. Estamos maduros. Os dois discutindo ali. Não é velho, é maduro, o Levi falou. Não é velho, é maduro. Vamos respeitar aí o grande coroa, né? O Inés. A ti no te preocupa... He leído na documentação... A madurez. Que no te preocupa a madurez. Né, e pra você, não te preocupa, né? Eu li no documento ali, não te preocupa a madurez. Ele achou graça a palavra madurez. La edad. La idade, né? A idade, não te preocupa? Não te preocupa a você, a idade? Claro, é que... Mas claro que não, homem. Tu eres muito guapo, cabrón. É porque você ainda continua muito lindo, homem. Tá louco? Claro. Claro, tu eres el Brad Pitt latino. É que você é o Brad Pitt latino, né? Levi tem esse episódio já faz anos, né? Ele é o Brad Pitt versão latina, né? Versão mexicana, cubana, né? Oh my God. São palavras grandes, né? É, ele viu, mas são palavras grandes, né? São uma atribuição muito forte. É que você lembra muito, dá uma ideia grande do Brad Pitt, né? Brad Pitt. Brad Pitt ha envejecido sensacionalmente bem. Brad Pitt também tem estudado muito bem aí na vida, enfim. Só que você é a mais jovem, né? Tem 42, né? 42, eu te confirma, 42 anos. 42. Mas realmente te reconcilias bem com a ideia de fazer-te maior? E você se entende bem com a ideia de que você está ficando mais velho? Sim, homem. Claro que sim. Sim, homem. Claro que sim. Eu creio que tem que ir revolucionando, tem que ir mudando na vida. Sempre pra melhor. Já seja fisicamente e emocionalmente, como seja. Tem que ser fisicamente e emocionalmente, como seja, né? Ir revolucionando a sua vida. Tem que aceitar essa evolução. Tem que aceitar essa evolução. É parte da nossa vida, é parte do nosso ser. É parte da nossa vida, é parte do nosso ser, essa evolução. A gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai envelhecendo também. É parte do ser humano. Faz parte natural do ser humano. Já vai dar um gosto, hein? Aí ele pergunta, sim, mas já não dá mais nenhum prazer, né? Pergunta para o William. Te digo, claro, é que tu, é que eu tenho muitos mais anos que tu. Aí ele fala, é que eu já tenho muito mais anos que você, muito mais idades que você, né? Tu me perguntas, dê-me alguns anos a mais. Aí ele me diz, se me pergunta, dê-me alguns anos a mais aí. Aí ele falou, mas se eu te entrevistar daqui 10 anos, dentro de 10 anos, né? Do Levi falar, vai falar assim, tá tudo certo com você, William, né? O William Levi debochou ainda. Te vai dar tanto gosto. Né? Se vai continuar te dando, vai continuar com esse gosto de envelhecer, com esse prazer de envelhecer. Porque, claro, não é o mesmo, não é o mesmo. Não é o mesmo 40 que 50, não é o mesmo 50 que 60. Né? Que ele falou que não é o mesmo 30 com 40 anos, não é o mesmo 40 com que 50. E não é o mesmo 50 com 60. E ele falou assim, mas é, faz parte da vida, né? E tal, mas acredito que cada etapa da vida tem essas coisas, seus momentos especiais, né? Eu espero, não? Não, não. E eu espero, não? Ele falou. O que tu pensas? E você, o que você pensa? O que ele me diz sobre isso? Que tem coisas especiais a cada idade nova? Mira, te diré. Tiene uma coisa maravilhosa a cumprir anos. E é que... Aí ele falou. Tem umas coisas maravilhosas com os anos, né? Que acontece com os anos. Que te empieza a dar tudo igual. Né? Que continua, que começa a te acontecer tudo igual. Sim. Ah, sim. Que, o sea, que realmente... Isso não estou... Isso é... É muito certo. Isso é verdade. Isso é verdade. O que eu acho que já me está dando essa parte de mim, onde eu já te empiezo a animar muitas coisas. É, ele falou. Eu acho que eu estou contigo. Já estou nessa fase também de... Acontece, começam muitas coisas e continua assim. Nada, tipo... Nada assim muito extraordinário de mudanças na vida, né? Que a gente te importava, mas não te importam. Claro. Né? Algo que não te importa, que não te importo mais, né? Isso é fantástico. E eu acho que quando eu era jovem, tudo te agobia muito. Né? Isso é fantástico. E quando eu era jovem, tudo te incomoda muito, né? E tal. Pero luego... Que queres que te diga? Tu, el... El cuerpo va... Né? E com o tempo, o que que eu te digo? O corpo da gente... Por um lado, e tua cabeça vai por outro lado. Teu corpo vai por um lado, mas tua cabeça vai por outro lado. E isso é muito verdade, né? Cuidado, e vai acontecendo isso. Sim. O corpo, de repente, se te pones pedo... Sempre quando eu cuento este exemplo, porque é um exemplo demolidor. Daí ele fala assim, né? Que com o tempo, teu corpo começa a te dar... Te colocar pedo. Daí eu pesquisei pedo, ali diz que a tradução é peido. Diz que se coloca peido, né? Porque esse é um exemplo demolidor. Não entendi essa parte do pedo que ele falou, que eu pesquisei pedo. E a tradutor falou que é peido. Tá, vamo lá. Em que momento... Ou seja, quantas ressacas vai ter, William? Em que momento, ou seja, quantas ressacas vai ter o William? Não, isso sim é verdade. Daí eu levei, isso sim é verdade, né? No caso da ressaca. Uff, antes podias tomar o que quiseres. Aí ele falou, uff, antes podia tomar o que quisesse. Podia ser enxer, cachaça. Hoje estás tomando, e aos 10 minutos já te tá dando ressaca. Né, e hoje você está tomando, e aos 10 minutos daqui a pouquinho tá te dando ressaca. Não deu nem 10 minutos já tá dando ressaca. Aí estou eu. Aí o Pablo falou, esse sou eu. Aí estou eu. Aí estou, aqui estou eu, nesse momento, nessa fase da vida. Aí pergunto pra você na hora que você tá bebendo, pergunto, William, como é que está? Já tô de ressaca, já ele fala. Antes de ir à cama. Antes de ir à cama, dices, me encontro mal. E antes de ir à cama, já pensamos, nossa, eu tô me sentindo mal, me encontro mal. Isso é o que eu te disse que te passa, o que acontece com a idade, né? Aí ele falou, você chega na cama ou no sofá, e ali você fica, né? E no dia seguinte, te tomavas um água, e com um água, dices, bueno, já estou. E no dia seguinte, quando você era jovem, você tomava uma água e pronto. Tomou um golinho d'água, pô, já tô 100%, né? Já tô bem. Já estou, já estou. Estou com dois galones, já? Não, não, agora já é diferente. E aí já, isso tudo é diferente hoje em dia, né? E aí E aí E aí E aí